Ganhe 3 Legends no evento novo no E-Football 2022, eu vou estar falando pra vocês como que vocês podem fazer para ganhar esses 3 Legends e é isso, beleza? Então, bora lá para o vídeo. Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe trazendo mais um vídeo para o canal Felipe Gamers e Vlogs e hoje é um vídeo aqui, eu vou estar falando pra vocês como que faz pagar 3 Legends nesse novo evento que não aparece lá dentro do E-Football 2022, que você vai ganhar uns 3 Legends, mas eu vou mostrar uma coisa que o Konami não divulgou, mas que vocês vão ganhar 3 Legends gratuitos, beleza? Antes disso, me segue no Instagram e no Twitter, se eu não perder nada do que eu posto e é isso, rapaziada. Então, bora lá. Pô, 2022, a Vable. É, não né? Ah, tá falando aqui que foi lançado Playstation 5, Playstation 4, outras plataformas, aí descendo aqui, tá falando que vai celebrar aqui o lançamento do Kick-Off, das partidas da campanha e do campeonato online, beleza? Basicamente isso. Também do novo evento aí, World Wide Clubs e a parte do online, né? Tem uma campanha agora que você vai ter a oportunidade de ganhar um Chance Ideal, né? Que é um pack, um contrato aleatório, né? Que eles falam, onde você basicamente vai pôr o contrato ao jogador que você quiser, que aqui nesse caso, tipo, cada partida que você jogar, você vai ganhar um Chance Ideal. Beleza? Então, é um jogador legendário, né? Você vai ganhar um Legend, aqui é um contrato do Chance Ideal, né? Legendário, Player Cards, beleza? A campanha aqui, você vai poder usar no Projetivo Team, que vai vir em outono, no update de outono. A partida online, a campanha começa agora e termina dia 8 de novembro, beleza? 1h59 da manhã, horário TC. As especificações das recompensas, é o quê? Um Chance Ideal, se você vai ganhar um Chance Ideal, você vai precisar jogar 10 partidas ou mais, beleza? Então, 10 partidas. Se você ganhar 2, é 15 ou mais partidas. E 3, é 20 ou mais partidas. Lembrando, não conta partidas offline, beleza? Então, se você for entrar agora no EFootball 2022 e for jogar offline, você não vai... Não vai fazer parte dessa contagem. Então, você vai ter que ir lá no evento e ganhar aquela lá de uma vitória. Se você vai ter que jogar as 3 partidas, por exemplo, se você quiser jogar as 3, você ganha. Aí você reinicia e fica jogando até você falar, pô, já joguei umas 20 partidas, entendeu? Aí você vai conseguir esses Chance Ideal. É basicamente isso. Vai estar aparecendo aqui na tela a cartinha do Ronaldinho Legendário, né? Que é basicamente essa cartinha aí, as duas cartas, a carta normal e a carta com fundo roxo, que seria a dos Iconic Moments. Então, basicamente, é essa carta que vocês irão ganhar. Beleza? Aí tem aqui outras informações aqui. Ok, ok. Mas isso é o que importa pra gente, que é você ganhar... Lembrando, 10 partidas, você vai ganhar um contrato. 15 partidas, 2, 15 ou mais, e 20 partidas ou mais, você ganha 3. Então, se você jogou umas 20 partidas... Ó, lógico, é só aquele World Watch Clubs e você tem que jogar essas 20 partidas. Não importa se você ganha, empata, perde, você vai ter que jogar. Só de você jogar, você vai nascer com o Benz. Pra mim, é uma forma da Konami aí tentar trazer de volta o público, né? Que abandonou o futebol, né? Eu vou acabar jogando só pra ganhar esses Legends e trazer vídeo pro canal. Porque tá embaçado de jogar. Mas é um novo... Um ano que você vai ter pra jogar. Mas assim que eu dar as 20 partidas, eu vou parar. Então, se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. E se vocês curtiram também o fundo novo aí, colorido, um fundo tipo de festa, né? Comenta aqui embaixo que vale muito a pena a sua opinião, beleza? Então, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, galera. Fui! E aí Tchau, tchau.